Música Durante 5 anos eles se dedicaram para que esta noite deixasse de ser um sonho e se tornasse realidade. Hoje, no Dulcila em Revista, você acompanha a formatura dos acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, cerimonial Patrícia Marinho. Música Música Aqui ao meu lado eu tenho o prazer de receber Patrícia Marinho, ela que cuidou de cada detalhe desse evento que está maravilhoso. Patrícia, seja muito bem-vinda. Conta pra gente como é que foi um pouco trabalhar com essa turma, turma de enfermagem da UFAM. Uma delícia, são enfermeiros maravilhosos que se lançam no mercado a partir de hoje. Colação de grau essa semana também, então eles estão prontinhos para o mercado de trabalho. Sempre um prazer estarmos aqui no Dulcila, uma casa que nos recebe maravilhosamente, com todo esse seu carinho e primor em nos receber. Uma sala de doces encantadora que nós temos hoje aqui. Agradecer aos nossos parceiros. César Decorações, incansável. César e Andresa estão com a gente aqui já há dois dias montando a festa. Flora Center, também maravilhosa a parte toda de paisagismo e floricultura. E a Decor Light na parte de iluminação, telão, pista de dança. Então a gente está hoje aqui com parceiros maravilhosos, o bolo da Silvana e, claro, do Sila Decore, do Sila Buffet. A gente está super feliz, porque é uma turma muito querida e num local também que a gente ama trabalhar. Quanto aos pedidos dos alunos, o que eles mais quiseram nesse dia tão especial que você está propondo para eles? Porque, na verdade, é um sonho que deixa de ser sonho e hoje se torna realidade, né Patrícia? É, hoje nós temos aqui um sonho já de quase dois anos de trabalho com essa equipe, com essa turma e hoje realmente realizando. Eles pediram uma festa clássica, mas é um pouquinho moderna também, para trabalhar com um pouco de sinuosidade na floricultura. Então justamente pedindo esse lado mais moderno para a festa. E, assim, dentro de um orçamento pé no chão, isso é possível, a gente tem como ajustar toda a sua festa dentro do orçamento que a turma dispõe, que o cliente dispõe. Aqui no do Sila também nós temos pacotes diferenciados, você pode montar o seu cardápio em vários orçamentos. Então dá para fazer, dá para a gente trabalhar dentro da realidade financeira da turma. Desde a entrada até o salão principal, está tudo maravilhoso. Patrícia, para quem está em casa, se interessou nos seus serviços, quais são os seus contatos? Como que a gente pode te encontrar aqui em Manaus? É, a empresa Animation Eventos no Instagram e no Facebook. E nosso telefone de contato que é o 988-55-8432. Nós estamos à disposição para montar o seu orçamento dentro da sua realidade. Doce e sofisticados e com sabor sem igual. Aqui na sala de doces do Dulcilla Festas e Convenções é um dos lugares favoritos dos convidados dessa noite. Justamente porque o Dulcilla Decor e a sala de doces conseguem unir a elegância do ambiente com o prazer de se deliciar com o doce. Tudo isso e muito mais você pode ter em qualquer lugar de Manaus. Basta ligar e fazer a sua reserva. Eu tenho a honra de receber nesse momento a professora Ana Carolina, que acompanhou os acadêmicos de enfermagem durante toda a faculdade. Professora, conta para a gente como é que foi ter essa turma ao longo dos anos. Foi uma satisfação enorme. São meus filhos. Nós os consideramos uma grande família. Então, para mim, é uma alegria imensa hoje fechar esse ciclo com eles. E quanto aos votos que a senhora deseja para eles? Porque hoje já não são mais alunos, né? São enfermeiros. Quais são? O que você deseja para eles? Eu quero que eles sejam muito felizes profissionalmente e pessoalmente. São meus ex-alunos, mas para sempre no meu coração. Muito sucesso e muitas felicidades. Um bom dia sempre para todos eles. Eu sei que a data de hoje foi planejada por muito tempo, né? E como que a senhora se sentiu sabendo que hoje esse sonho se tornou realidade? Ao adentrar aqui no salão de peças, ao ver tudo nos mínimos detalhes, de uma maravilha, um deslumbre só. É tudo muito emocionante. Nós nos encontramos a primeira vez em 2015. Foi o primeiro momento deles na enfermagem, disciplinas específicas na enfermagem. E quando eu fui chamada, foi uma surpresa muito grande, porque eu era nova na casa. Então, eu falei, nossa, comigo, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande. Chorei demais, choro ainda hoje. Mas é muito bom ver hoje essa festa maravilhosa e saber que eu fiz parte de... Então, para finalizar, deixem seus votos para os alunos que hoje são enfermeiros. Desejo bons dias e um excelente futuro profissional. Eu amo vocês, meus filhos! A festa está maravilhosa e eu estou aqui nos lugares mais procurados pelos convidados dos enfermeiros da noite, né? Estou aqui com o Arlisson, ele que é o nosso barman, responsável pelos drinks mais pedidos. O que você vai preparar para a gente hoje, Arlisson? Bom, hoje o bar é Sex and the Beach, Cosmopolitan, Lago Azul e Soda Italiana. E o Moscou Mule, né? O bar do Sila sempre inovando, né? E a gente está aqui para a festa dar o melhor, né? Sem contar que esse delivery está maravilhoso e você pode ter em qualquer lugar de Manaus. Os móveis são em captoné preto, em formato de meia lua. A festa está maravilhosa e eu tenho o prazer de receber aqui. Ela que foi uma das alunas e hoje está se formando em enfermagem pela UFAM. Aldina, conta para a gente um pouco da sua história na faculdade, da sua vida acadêmica. Bom, eu sou de Parintins, né? Então eu deixei a minha família, tudo lá em Parintins e vim para cá. Então, assim, estar conquistando a minha formação é muito importante para mim e para a minha família, porque tudo eu dedico a eles. E quando você entrou no salão, que você viu tudo de um jeito deslumbrante, como que você se sentiu vendo que esse sonho hoje está se tornando realidade? Ah, passa um filme na cabeça, né? De tudo o que passou, de todos os momentos difíceis, momentos de alegria, noites em claro. E vendo tudo, né? Isso daqui é uma verdadeira conquista, né? E só quero comemorar mesmo com todo mundo. Meus amigos, meus familiares estão todos aqui. E quem você tem a agradecer para essas pessoas que torceram por você e continuam torcendo nesse novo passo que você está dando? Ah, eu agradeço muito aos meus pais, que sempre me incentivaram. E que, como eu estava longe deles, eles sempre me apoiavam. E eles não deixaram eu desistir em nenhum momento. E eles estão aqui comigo hoje, né? Então, eu sou muito feliz e quero dedicar essa vitória a eles. E aí 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 Tchau.